Então, novamente, nós temos aqui o gráfico da vazão agora em metros cúbicos por segundo, pelo tempo. Aqui nós vamos ver o tempo em dias, certo? E também aqui dividido por horas. Então, dia 29 às 12 horas, aqui o dia 30 às 0 horas, depois o dia 30 às 12 horas, aí o dia 1º às 0 horas, o dia 1º às 12 horas e assim sucessivamente. Então, o gráfico da vazão pelo tempo é um hidrograma. Observe, então, que eu estou avaliando o hidrograma nesse ponto do rio. Então, o hidrograma só faz sentido quando eu avalio localmente. Então, tem um local específico, uma seção do rio específica, um ponto específico daquele rio, naquela bacia que eu estou analisando, no qual eu vou gerar o hidrograma. Então, o nível d'água está aqui, nesse ponto. Agora ficou verde, né? Era azul, mas ficou verde. E aqui é a calha do rio, né? Tem uma casinha aqui. Será que vai inundar? Então, olha só. Aqui tem os valores variando de mil em mil, certo? Observe, então, o ponto de hidrograma aqui. Então, o hidrograma aqui, o nível d'água, esse nível d'água aqui, é referente a esse ponto no hidrograma, com essa vazão aqui, abaixo aí de 500 metros cúbicos por segundo. Está na estiagem, não choveu. Depois que começou a chuva, então, reparei na bolinha vermelha, continua ali. Aí, a água começou a se concentrar e contribuir para o canal. Então, o nível d'água agora começa a subir, percebam lá no rio, vai continuando a subir, então, ela vai continuando acendendo, até atingir uma vazão de pico. E aí, essa vazão de pico, normalmente, é a vazão de projeto, ou para fazer os cálculos do projeto, como nós estudamos lá nas primeiras semanas. Tudo bem, mas depois tem um processo de recessão, no qual, então, o nível d'água vai baixando, parou a chuva, e só vai esgotando, só vai esvaziando a bacia, aqui no córrego. Está bom? Então, esse é o princípio de como fazer a análise da subida e descida no nível d'água, e como ele está relacionado com a ascensão e recessão do hidrograma. Muito bem. Então, nós podemos distinguir vários pontos desse hidrograma. Então, nós temos o início do escoamento superficial, aqui no ponto 1, o ponto 2 é a parte, é o ramo de ascensão do hidrograma, o ponto 3, o pico do hidrograma, o ponto 4, a recessão dele, e aí o ponto 5, nós chamamos de fim do escoamento superficial, e o ponto 6, é a recessão do escoamento subterrâneo. Então, observe que nós incluímos aqui a parcela do hidrograma referente ao escoamento subterrâneo. Então, toda essa parte rosada aqui é a curva do escoamento subterrâneo. E toda essa parte branca abaixo do gráfico, toda essa parte aqui, que eu vou pintar de amarelo agora, é o que nós chamamos aí de escoamento ou volume do escoamento superficial e subsuperficial. Então, se a gente calcular a área, a área dessa, da, né, aqui, dessa região abaixo da curva, nós teremos todo o volume de água escoado superficial e subsuperficialmente, tá? E essa parte rosada aqui é o escoamento subterrâneo. Então, observe que é quase uma linha aqui, né, ó, a função que separa o escoamento superficial do escoamento subterrâneo. Eles têm várias, pelo menos três metros distintos para calcular essa função, essa reta aqui, né, ou esse pedaço aqui do hidrograma para poder separar o que é escoamento superficial e o que é escoamento subterrâneo. Isso, basicamente, é em função do início em que começa o escoamento superficial aqui no ponto 1 e aqui do ponto de recessão do hidrograma. tá? Que é o fim do escoamento superficial aqui no ponto 5. Beleza? Muito bem. Então, aqui nós temos um exemplo, né, durante 580 dias, quase dois anos, né, do gráfico da vazão, né? Então, vocês observam que tem uma parte aqui que é escoamento subterrâneo, né, porque o rio nunca zera, certo? A água nele e aí tem a parte de escoamento superficial após os períodos de chuva, né? Então, tudo isso aqui, escoamento superficial, né? Beleza? Aqui deu uma cheia maior, né? Só que o pico aqui é maior do que os picos seguintes. Tá, muito bem. Só um exemplo. Então, a vazão em metros por segundo e o tempo em dias, tá? Muito bem. Então, a formação do hidrograma se dá aí por essas, basicamente, por esses três pontos, né? Ascensão, pico e recessão. Algumas características importantes, então, que nós vamos abstrair aí desse hidrograma. Primeiro, a ideia de tempo de concentração, tá? Que é justamente o tempo de deslocamento da água do ponto mais distante da bacia até a seção principal. Ou seja, o tempo em que toda a área da bacia estará contribuindo com o escoamento lá no esotório, né? Então, isso é definido também como intervalo entre o fim da precipitação e o ponto de inflexão do hidrograma, tá? Agora, tem outras definições para o tempo de concentração. Claro, o mais importante é que a gente saiba é que é o tempo em que toda a bacia, toda a área da bacia que sofre, que recebe chuva vai estar contribuindo lá para o ponto em que eu estou fazendo análise, lá para aquele ponto do rio em que eu estou analisando o nível da água subindo e descendo, tá? Então, isso é o tempo de concentração. Um outro tempo de... Então, assim, a forma de calcular o tempo de concentração pode ser diferente. Pode ser em função, por exemplo, do centro médio, do centro de gravidade do polígono da chuva, né? Quer dizer, lembra que nós vimos os blocos de chuva, né? Formando um polígono ali, um gráfico da chuva. Então, a gente pode definir, então, a partir do final da chuva ou considerando o ponto médio da chuva, enfim, tem vários métodos para isso. Não cabe agora, no momento, explicar, mas o importante é que a gente sabe que o tempo de concentração, então, dada essa definição, é um dos conceitos mais importantes para nós fazermos a análise do hidrograma. Um outro tempo importante é o tempo de retardamento, que é um intervalo de tempo entre os centros de massa do ietograma aqui, né? E do hidrograma. Então, tempo de retardamento entre os centros de massa, tá? Do ietograma, que é o gráfico de chuva, até o hidrograma, o gráfico de escoamento superficial. O tempo de pico é o intervalo de tempo entre o centro de massa da chuva e a vazão de pico. O tempo de ascensão é o intervalo entre o início da chuva e o pico do hidrograma. O tempo de base é o tempo de duração do escoamento superficial direto. E o tempo de recessão é o intervalo entre a vazão de pico e o termo do escoamento superficial direto. Então, aqui a gente tem um desenho. Vamos lá. Então, aqui na parte de cima, o gráfico da chuva ou o ietograma, né? O bloco de chuvas aqui. Aqui você tem o centro de massa ou centro de gravidade. E aqui embaixo, o gráfico do hidrograma, tá? Você tem o primeiro ramo aqui de ascensão, a segunda parte aqui de recessão, tá? E aqui o centro de gravidade do hidrograma. Vamos supor aqui, né? Teoricamente, que a gente consegue calcular aqui, tá? A linha aqui definida o que é escoamento subterrâneo, né? Então, a parte de cima que é escoamento superficial e a parte de baixo que é escoamento subterrâneo, certo? Muito bem. Então, tempo de retalho, como nós vimos no exemplo, né? É o tempo entre o centro de massa do hiatograma, aqui, né? Nessa direção, e o centro de massa do hidrograma. Tempo de retalho. O tempo de pico é o tempo entre o centro de massa do hiatograma e o tempo de pico, de fato, do hidrograma, tá? O tempo entre picos, certo? Que é justamente aqui o pico da chuva com o pico do hidrograma e o tempo de concentração que é aqui do final da chuva até o ponto de recessão. Esse ponto de recessão que é o que nós chamamos lá em cima de ponto de inflexão da curva. Tem uma mudança na declividade aqui, na tendência do gráfico, certo? ponto de inflexão. Beleza? Então, já estamos criando novos conceitos a partir do hidrograma. Muito bem. Comecemos, então, a considerar que a forma desse hidrograma pode variar, né? Como nós vimos no exemplo lá atrás, né? Às vezes, num período de cheias ele é de um jeito, num período de cheias do outro ano é de um outro jeito, vai depender de muitos fatores ambientais, né? como relevo, já morfologia do local, vegetação, etc. Então, vamos dar uma olhadinha na forma do hidrograma, ou seja, quais fatores que são influentes nesse processo, tá? Então, o primeiro deles é a questão do relevo, certo? Então, o relevo ele vai afetar o quê? Vai afetar a densidade de drenagem, a declividade do rio e da bacia, isso vai promover, por exemplo, relevo mais íngreme vai promover maiores velocidades, porque tem maior declividade, isso vai, ou então vai afetar a capacidade de armazenamento e também a forma da bacia, tá? Não vamos ver logo a seguir a diferença de hidrogramas para cada tipo ou forma de bacia, tá bom? Bacias íngremes e com boa drenagem tem hidrogramas íngremes com pouco escoamento de base, certo? Bacias com grandes áreas de extravasamento tendem a regularizar o escoamento e reduzir o pico, né? E bacias mais circulares têm picos mais cedo, porque a água se concentra mais rápido, né? E maiores do que bacias que são mais alongadas, porque a água tem que, como a bacia é mais alongada, a água demora mais tempo para percorrer toda a bacia, né? Muito bem. Outros fatores, os do solo, né? Por exemplo, se tem cobertura vegetal, a cobertura vegetal tende a retardar o escoamento e aumentar as perdas por evaporação e evapotranspiração. O tipo de solo, então, ele interfere na quantidade de chuva transformada em chuva efetiva, quer dizer, a chuva efetiva é a chuva que, de fato, a quantidade ou a porcentagem da chuva total que, de fato, vai virar escoamento superficial. Então, a gente pode usar como sinônimos aqui, escoamento superficial e chuva efetiva. As duas coisas significam a mesma coisa, né? Os dois conceitos. Então, dependendo do tipo de solo, eu posso ter maior infiltração, como solos arenosos. Logo, o escoamento superficial ou a chuva efetiva será menor. Além disso, modificações artificiais no rio, nos rios, como nós já falamos, já falamos, reservatórios de regularização de vazão ali seduzem os picos. Normalmente, a gente quer fazer isso, né? Nas cidades, por exemplo, a gente põe reservatórios pequenos, reservatórios, inclusive, ou grandes reservatórios, que sejam, para poder tentar reduzir o pico e também aumentar o tempo de concentração. Ou, ainda, você tem situações em que as canalizações nas cidades podem aumentar e os picos. só perceber na maior parte das capitais brasileiras o quanto os rios que passam nos centros da cidade, no meio da cidade, passam cortando a cidade, eles foram canalizados com o objetivo de transferir água o mais rápido possível dos centros da cidade para longe do centro da cidade. geralmente lá para as periferias que vão acabar sofrendo mais com as inundações. Outro fato importante é com relação às características da precipitação. Olha só que interessante. Então, as características da precipitação vão determinar, vão contribuir para alterações na forma do hidrograma. Então, olha só que interessante. Chuvas deslocando-se de juzante, ou seja, da parte mais baixa da bacia onde eu tenho interesse em avaliar o fenômeno da inundação, para montante, que é a parte mais alta da bacia, elas vão gerar hidrogramas com picos menores. Então, quando a chuva sai da região mais baixa para a região mais alta, ela vai gerar hidrogramas com picos menores. Faz sentido, né? Porque uma parte da chuva está chovendo aqui próximo do esutório, do ponto que eu estou considerando. Só que ela se desloca, para de chover onde estava, mas se desloca para montante, a água que vai contribuir posteriormente é relativa ao escoamento superficial da chuva que subiu. Então, eventualmente, isso pode gerar dois picos no seu hidrograma. Chuvas convectivas de grande intensidade distribuídas em uma pequena área podem provocar grandes enchentes em pequenas bacias. Nós falamos um pouco disso sobre chuvas convectivas na aula de precipitação. E para bacias grandes, as chuvas frontais são as mais importantes. Muito bem. Muito bem.